Salve o rei, oh, sem tudo, negros e cristãos, liberdade por o sul, negros e negros e baruchos, liberdade por o sul. Ei, tem bacana a Xante, me levei a apresentar, a Xante foi o meu, nessa rica região, cana, império, cana, do ouro e do cacau, sul da mesa, alto e volta, África ocidental. A Igneline, a Xante, nos fazia sentido, e aí, do dono da복, e na moça do rafi, A Inchape, a Xante, nos fazia sentido, e aí, do dono da umbejo, e na moça do rafi, Aí meu coração Oh, sem tudo Para o nosso rei ao mar Sabe o rei Oh, sem tudo Negres e cristãos Liberdade no sul Negres e negres e negres e cristãos Liberdade no sul Dança aí, eu sei, tudo Dança aí, eu sei, tudo Esse é o Ilê Que vem lá do culo sul Do rei Ei, eu sei, com o veste marivão Dança aí, eu sei, tudo Esse é o Ilê Que vem lá do culo sul Do rei Ei, eu sei, com o veste marivão Dança aí, eu sei, com o veste marivão Esse é o Ilê Que vem lá do culo sul Do rei Eu sei, com o veste marivão 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 Eu sei, com o veste marivão